Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, jogando com a França. Lembrando que isso aqui está sendo gravado ao vivo na SkinCraft, se você não conhece o SkinCraft, o link está na descrição, clica lá, vem para o SkinCraft, se inscreve aqui, que é nóis, tá? É nóis, aqui você vai assistir as lives ao vivaço, acompanhar a gente ao vivo, bater papo ao vivo, e além do mais, você vai poder participar dos sorteios de jogos, toda live eu faço sorteio de jogos, galera, toda live, tá? Então, é isso, deixa eu pegar esse exército aqui, eu vou me preparar para a guerra contra a Áustria, porque meu tratado de paz com a Áustria vai até daqui a pouco, até quando? Agosto? Agosto, isso, até agosto de 79 vai meu tratado com a Áustria, inclusive eu deveria estar construindo um Spy Network com eles, vamos começar a fazer isso agora. Uma outra coisa que eu reparei aqui, galera, é que Salzburg, tá? Nós não estamos garantindo ele, na verdade. Eu vou começar a garantir Salzburg, tá? Vou começar a trabalhar aqui nos votos do HRE, porque eu não quero perder o HRE de novo, meu rei, ele está muito perto de morrer, essa é a grande verdade. Outra coisa que eu fiz foi demitir alguns advisors aqui, tá? Mandar eles embora, para ver se aparece o advisor do Diplomato Reputation, que é uma das coisas que eu vou precisar aqui. Dito tudo isso, vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecerem, tá? A revolta onde? Aqui? Sério? Vai levar uma revolta do outro lado do mundo. Ok, vou lá cuidar daquilo, deixa eu colocar um líder aqui, alguém que tem manoeuvre, pode ser você, ok? Por enquanto eu não estou te usando mesmo, perfeito. PU, tem alguma PU para acontecer? Não, nenhuma... Na verdade tem algumas, mas com caras que eu não consigo fazer Royal Match, por exemplo, Rússia, tá? A Brittany, tá? Então são PUs que, enfim, não me interessam. Uma coisa que eu reparei aqui, galera, é o seguinte, olha só, Hungria, tá? Sorry pelo corte, galera. A Hungria nesse momento, tá? Ela não aceita a minha vassalização, por mais ou menos 50 pontos, tá? E repara, distância entre as bordas é exatamente 50 pontos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu encostar minhas bordas na Hungria, eles vão aceitar a vassalização. O que é maravilhoso! A Hungria seria uma marcha espetacular. Tem ideias defensivas, tá? Normalmente eles pegam ideias ofensivas também. E além do mais, eles têm ali 20% a mais de Caval e Combat Ability, tá? Eles têm menos National Rescue, que é maravilhoso. National Manpower, que é maravilhoso. Disciplina. É uma excelente marcha. Então, eu vou tentar fazer a Hungria de marcha aqui, galera. Deixa eu soltar um pouquinho, perfeito. Deveria estar ajudando nessa guerra aqui, maybe. Deixa eu pegar... Não chegaram lá, sério. Tô pausando desse tanto. Eu gostaria... Tá, meu canal já voltou. Deixa eu continuar tratando com os outros... Você, Lid. Eu já te garanti. Já fiz aliança. Não oferecer acesso militar. Tomo acesso militar pra você. Perfeito. Uma das coisas que eu tô pensando, seriamente, é em fazer aliança, Royal Merge e tudo mais com Oldenburg também. Eu acho que vale a pena só pra garantir nossa... Nossa supremacia de votos aqui. Tomar esses votos de Oldenburg, tá? Porque Oldenburg, ele tá voltando na Áustria. Seria maravilhoso. Alsace, eu já sou aliado? Na verdade, não. Oh, God. Eu deveria... Eu deveria ter feito minha aliança com Alsace, talvez. Whatever. Vamos com Oldenburg agora. Vamos com Oldenburg. Deixa eu ver se eu já consigo falar com o Salzburg. Na verdade, consigo. Eu tô garantindo ele. Vamos influenciar agora. Influenciar. Perfeito. Ah, Lid. Consegui mandar diplomata pra você? Agora consigo. Vamos influenciar você também. Garantir esses votos, né, galera? Garantir os votos aqui é extremamente importante. E agora, Oldenburg, eu quero mandar um Royal Merge pra você, meu querido. Royal Merge é nóis. Maravilhoso. Vamos voltar em Salzburg. Salzburg, eu poderia mandar uma grana. Vamos ver. Ei, Salzburg. Send gift. Toma 50 do Katz aí, me dê opinião. Maravilhoso. Tamo junto. É nóis. Lid, eu também vou mandar uma grana. Eu já estou influenciando. Então, eu já mandei grana e agora eu vou mandar grana mesmo pra melhorar a opinião. Caramba, os caras aqui são gulosos. 125 do Katz, uau. Ok? E Oldenburg, eu vou pagar os empréstimos deles. Se não me engano, eles têm empréstimos. Olha lá, eles têm empréstimos. O empréstimo não é tão grande assim. Isso aqui vai me dar muita coisa, tá? 92 do Katz só de empréstimos. Ok. Outra coisa. Oferecer acesso militar. Importante. O material de como não fazer a Ossio virar imperador na guerre. É isso aí. Influenciei, influenciei. Oldenburg, isso aqui. Chama esse cara de volta. Débitos. Guerra civil na Tunísia. E problemas em Roland. Sério? Não. Vim pra lá, vai. Thank you. Vou olhar aqui do outro lado. Como é que está isso aqui? Onde é o meu exército? Onde é o meu fucking exército? Perfeito. Faça isso. Faça isso por enquanto. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas... Se tem algum clique que eu posso fazer. Enquanto aqui não tem nenhum clique de... Eu posso demandar... É, não. Não tenho opinião suficiente. Ok. E aqui também eu não posso pegar o legado pra pau. Ok. Esse cara aqui poderia finalizar essa guerra de uma vez por todas, né? Seria maravilhoso. O que esses barcos estão fazendo aqui? Eu tenho 23 navios de transporte. Deixa eu pegar mais alguns. Pera. Então o que? Navios, cogs. Talvez eu já tinha clicado. Ah, eu acho que eu já tinha clicado. Eu sinceramente acho que eu já tinha clicado pra completar os 30 aqui. Sinceramente, galera. A chance é enorme. Deixa eu pegar esses caras aqui agora e... Na verdade... É, vem pra cá. Na verdade, eu não vou tirar esses exércitos. Porque agora eu tô me lembrando de uma coisa aqui, galera. Se eu atacar a Áustria nesse momento, tá? Lituânia, Brittany, Portugal, Estados Papais e Guerra vão vir. Então eu teria que dar um jeito nisso. Eu teria que lidar... Eu teria que tirar Portugal. Portugal não é tão difícil. Eu tenho que tirar Brittany, que tá do meu lado. E talvez os Estados Papais sejam as principais peças aqui que eu tenho que tirar. É impossível... Ok, galera. Vamos lá. Tá. Ah, vamos ver quantos Ducatos nós estamos fazendo de coletar aqui nesse Tweet Node. Você viu lá? Estou fazendo 2.74 Ducatos. Ok. Decente. Uma grana bem decente, inclusive. Ah, os caras livres. Vamos lá. Eu quero... Melhorar a relação com você, com o Lid e com o Oldenburg. Isso que é importante. Bem importante, inclusive. Melhorando a relação com a Polônia aqui. Chama esse cara de volta rapidinho. Arrogo do God. Os caras fizeram um CID lá. Sério. Além disso, eu quero ver você. Eu estou te influenciando? Estou. Perfeito. Vamos ver em Lid e os outros caras. Você, eu acho... Eu não te ofereci acesso militar. Lid. Lid, eu estou influenciando. Mandei grana. Tá tranquilo, Lid. Lid, não tem muito o que fazer. Você falta oferecer acesso militar. Falta influenciar e tudo mais. Agora esses caras estão botando em mim. Gustavo, Leonardo. Ah, tá. Eu quero continuar influenciando. Com certeza. Influenciar as colonias é bem importante, inclusive. Está rolando? Acesso militar. Leonardo, Carlos do Bellen, contra a Castela. Aqui, ok, ok. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu me lembro que tinha alguns caras que eu queria declarar guerra. Deixa eu posicionar esses caras. Era você? Talvez fosse você. Não é você. Eu não tenho mais Causus Bellen. Na verdade, eu tenho Causus Bellen. Na verdade, eu tenho Causus Bellen contra você, sim. Tá, deixa esse cara voltar. Porque, se não me engano, tinha alguma guerra rápida que eu queria fazer aqui nas colônias. Para, enfim, ganhar mais territórios. Aqui, por exemplo, tem Causus Bellen. Aqui eu tenho Causus Bellen. Aqui eu ainda... Aqui eu tenho Causus Bellen. Você não tem aliados? Uau. Então, você é o próximo. É o próximo. Vamos continuar expandindo nossas colônias. Esses caras estão aqui. Provavelmente, eu queria declarar guerra em você também. Eu acho que sim. Aqui embaixo. Tem esses caras aqui embaixo ainda que eu deveria declarar guerra também. Todos aqui tem... Você tá indo pra onde? Você tá subindo? Ele tá subindo porque eu ia... Não, desce, desce. Deu de opinião. Só desce. Castela de novo. Uau. Quantos anos... Ah, esse cara tem 15 anos. Fala sério. Isso aqui nunca vai acontecer. Eu posso clamar. Oh, Deus. Oh, fucking Jesus. Ok, galera. Nós vamos clamar o trono da Inglaterra. Não tem como ser diferente isso aqui. Não tem como ser diferente. Eu preciso que vocês venham pra cá também pra me ajudar a mover esses exércitos aqui. Infelizmente, deixa eu até olhar. Acho que eu não tenho navios por aqui, né? Acho que não. Ok, eu vou descendo com esses caras. Esses caras estão se posicionando pra atacar alguns tribais aqui. Alguns nativos. Eu tenho três caras aqui. Ok. Não vou usar eles. Estou no meu limite de generais. Estou só com 43 de Army Tradition. Mas tá ok. Vai dar pra vencer Castela. Eu acho que vai dar. Tá rolando? Rolando? What? Ah, ok. Já desfiz o que eu deveria desfazer ali. É pra cá. Tá calmo. Enquanto eu tenho que fazer toda a travessia. É verdade? Quer saber? Você vem pra cá. Vai direto e eu vou usar esses navios aqui pra buscar o restante desses caras. Você vem pra cá. Hey, Castela! Ah, por um segundo eu pensei que não tava dando pra aclamar o trono. Uau! Nossa, eu fiquei preocupado. Confesso. Chamar esse cara de volta. Chamar esse cara de volta. Perfeito. Deixa eu ver com quem que eu não tenho o máximo de relação aqui dos caras que estão votando. Cara, Oldenburg vai me trair. Isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é um fato. Eu tô te influenciando? Não. Então vamos influenciar. Porque eu tô sentindo que Oldenburg vai me trair. E Salzburg aparentemente também vai me trair, tá? Isso porque... Tô em guerra contra o... Ah, isso explica então. Isso explica porque você não tá querendo votar em mim. Eu tô em guerra com você. Eu não sabia, tá? Sorry. Pera aí, eu não tô em guerra mais. Tá bom, eu não tô em guerra mais. Hey! Eu tô te influenciando. É, não tem nada que eu posso fazer. Já mandei gift. Não tem mais nada que eu posso fazer. Não tem mais nada. Vota em mim aí. Vote o Aka. É, não sei até que ponto ele vai votar em mim não, mas tudo bem. Os caras estão fazendo zoeira aqui na Suécia. Não é em Suécia? Hey! É, ok. Todo mundo aqui tá pra fazer seixo. Vou pegar esses navios. Trazer vocês pra cá. Do mesmo jeito. Trazer esses navios também. Tão vindo pra cá, né? Ah, perfeito. Bremen também fez paz. Deixa eu usar alguns carinhas aqui. Coisa pouca. Um exército. Você eu quero um cara com um máximo de siege. Esse cara aqui eu quero um bom cara de luta. Deixa eu ver quem que nós temos aqui. Esse cara aqui tem infantry combat ability. É, você é o melhor cara de luta também. What the fuck? What the fuck? Vou trocar você então. Pelo menos você é rápido. Cadê meus outros navios? Hey! Hey navios! Ei, Castela. Não quer dizer nada, tá? A gente vai construir uma... No! No! Filho da mãe! Não foi legal. Não é legal isso. Tudo bem. A gente ataca... A gente ataca a Áustria. Não foi legal. Não é bacana. Não gostei. Não foi divertido. Foi nada divertido, diga-se de passagem. Ah, eu preciso sair dessa guerra aqui. Foi nada divertido. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu acho que não era o momento também ainda. Ah, Bohemia quer alguma coisa. Brandeburg quer alguma coisa. Hungria quer alguma coisa. Não, meus queridos. Não é assim que funciona. Oh God, você não me deve 10 favores? O que eu fiz com os favores? Do derps. Me devem 10 favores. Me estão em débito pra caramba. Não tem problema. Não tem problema. Boa, meu Deus. Thrust está além de cima. Mas... Está devendo mil Ducatos. What the fuck? Castela. Por que você não quer vir? Porque eu não devo 10 favores. O que? Castela. Pelo menos você. Eu gostaria que entrasse na guerra. Uau! Seis favores só. Eu vou ter que bater na Áustria e seus amigos sozinhos. Praticamente. Mas na Dinamarca não vem. Tá, sem prometer territórios aqui seria bem ruim. Mas se eu prometer também e não pagar, também seria ruim. Eu vou entrar nessa guerra sozinho contra a Áustria. Vai dar certo. Eu vou precisar de mais exércitos, provavelmente. Eu vou precisar de mercenários, diga-se de passagem. Mais um mês. Vamos abraçar isso aqui. Vamos comprar a tecnologia. 252 pontos só. Está bem à frente do tempo. Maravilhoso. Vamos ver se o cara da reputação diplomática chegou. Praticamente não. O cara da disciplina está ok aqui. Você é nível 1 ainda. Eu posso... Não, não posso melhorar você. Galera, que sacanagem. Isso aqui foi uma sacanagem. Meu looks não são rivais válidos. Mas quem é válido? Posso... Dá pra fazer uma fucking paz com Genoa? Pelo amor de Deus. Já tinha esse Genoa? Me dá grana. Não. White Peso. Você iria... Burgundry. Eu perdi 10 de truss com Burgundry. Eu não estou a fim de perder 10 de truss com Burgundry. É, não. Não mesmo. Esse cara tem um weak claim. Quem sabe a gente não possa aclamar aquele trono ali. Galera, foi muita sacanagem. Eu deveria ter clicado. Emeliente. Caos velho contra aquele cara ali. Eu perdi. Ok. Porque ele não é mais meu rival. Ok. 11 de 8 pontos. Uau. Maravilha de aliança. Ah, tem uma coisa que eu tenho que fazer. É garantir. Tem que garantir a Hungria. Isso é importante. Antes que alguém ataque eles. Bom. A gente é aliado. Então meio que a gente já garante. Então faz diferença nenhuma. É isso. Eu quero os 10 de prestígio. Com certeza. Galera, eu estou muito chateado. De verdade. Filhos da mãe. Falando nisso. Ei, castela. Você já está com amor. Deixa eu ver os votos. Importante. Fica de olho nisso aqui. Olha só. O que eu disse. Já está me traindo. Se. Tá. Se por acaso. Acabar o coisa agora. Eu me ferro. Então dado isso. Dado isso. Eu vou fazer aliança com esses caras. Tonei. Fazer aliança. Porque eu preciso. Não. Você não está votando em Brandeburgo. Você está votando em mim. Tem que votar em mim. Não é em Brandeburgo. A relação com você já está no máximo. Provavelmente. Garantia. Agora ele está votando em mim. Então eu tirei mais um ponto da alça. Então está ok. E Salzburg é inútil. Salzburg é inútil. Porque não vota em mim. Vai entender, galera. Geralmente eu entendo. Lá se vai meus pontos diplomáticos. Mas tudo bem. Eu quero oferecer acesso militar. Conhecer. E tudo mais. Eu quero esses três inovativeness. É um monte de grana. Mesmo na Xionotex. Por 15 anos. Uau. Mas talvez não valha a pena. Não. Três inovativeness. Por isso tudo. Não vale a pena. Ok. Galera. Hora de declarar a guerra na alça. Isso é um fato. E uma das coisas que eu quero fazer antes aqui. É... Vou dar um embargo. Porque senão depois eu não consigo fazer. Para de sofrer a treta aqui, por favor. Seria importante também... Seria importante também... Deixa eu bloquear... Esses... Esses... Mares aqui, tá? Até aqui você está sofrendo atrito? WTF? Vem para a main, então. Pronto. Dez navios de transporte aqui. Ah, ok. Finalmente isso aqui acabou. Então, já que você engoliu isso aí tudo, Brandenburgo. Brandenburgo se tornou a Great Power depois desse movimento. Ok. Já que você fez isso aí tudo, você viria comigo? Ok. Brandenburgo vem comigo. Para mim já está ótimo. Um cara desses aqui é muito mais do que o suficiente, tá? Porque seria maravilhoso se Castela viesse também. O fato de eu não ter dez favores com Castela, está matando. Por que eu fiz isso, né? Vai saber. Inter esperando não me interessa, por enquanto. Lutar de Ferrara? Não. Eu quero Oldenburg. Não, não era Oldenburg. Era Alsace. Conhecer a nação. Ok. Galera, hora de declarar a guerra. Não, 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 não. Fiz caquinha. Não, não, não. Os aliados. Ok. Hora de declarar a guerra contra a Álcia, tá? Vou esperar mais um tique aqui. Vestígio. Mais uma colônia feita com sucesso, é isso. Exato. Maravilhoso. O pisador voltou. Não tem nada que me interessa aqui, exatamente. Vamos colonizar para dentro. Sempre vale a pena colonizar para dentro. Ok, galera. Fiz um segundo de silêncio aqui, porque... Caminhão do tamanho do mundo estava passando aqui. Ah, full maintenance. Full maintenance. Eu acho que está tudo full maintenance. Esse aqui está muito bom. Esse. Consigo ir lá? Na verdade, consigo. Se eu estivesse aqui. Se eu estivesse aqui, eu conseguiria ir lá direto. Whatever. Não precisa. Vai juntar exército da Lituânia e da Álcia aqui. I don't know. Se eu declarar guerra na Lituânia, vem a Áustria e esse cara inútil aqui. Se eu declarar guerra na Áustria, vai vir meio mundo de gente. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Vou pensar um pouquinho se eu declarar guerra contra a Áustria ou contra a Lituânia. Meu nome é Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.